Atenção, atenção, por favor, por favor, atenção, um minuto de atenção, por favor. É, mas o Gomes gosta mesmo de falar, ele não perde a oportunidade de fazer um discurso. Eu lembro, senhor Mariano. Hoje nós estamos vivendo um momento muito especial aqui no nosso Tutu do Gomes. Um noivado, minha gente. O primeiro casamento que vai acontecer desde que o Tutu do Gomes foi criado. Casamento do nosso grande amigo Feitosa com a virtuosíssima Creuza. Ai, eu acho que eu vou ter uma coisa. Ai, pelo amor de Deus, não vai ter nada para ter que baixar o hospital, não. Segure sua pressão, é marrom do meu bairro. Mas qual é a mãe que não fica emocionada? Ai, vendo seu filho se unir a uma moça com todas as qualidades que a Creuza tem. Meu Deus, é maravilhosa! As alianças, as alianças, rapaz, vamos? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olhando. É. Ai. Agora a vinha. Viva os noivos! Feitosa, o noivo não dança não, é? Eu não tô dizendo. O que que tem, dona Graça? Minha mãe não gosta de dançar. Ai, mas pra este menino é Deus no céu e esta mãe dele aqui na terra. Mas isso é o mais desfeito pra noiva. Pode ir, querido. Eu não me importo, não. Pode ir. Creuza! Deixa, gente. Ele gosta. Vai. Eu gosto de ver você sambar. Gente, essa é a noiva que eu pedi a Deus. Eu vou, eu vou. Eu já passei com o quarto de novo nessa vida. É uma terra de guarim. Espera aí. Eu sou o melhor do que eu pedi. Eu sou o melhor do que eu pedi. Eu confio que o tal de origem pobre. Mas o coração é doido. Eu não me conheço. Deixa a vida me levar. Me leva eu. Deixa a vida me levar. Me leva eu. Deixa a vida me levar. Me leva eu. Creuza, minha filha, você não facilita, hein? Você não se lembra que esses dois aí já se pegaram, não? Ô, gente, mas isso era antes da gente ser comprometido. Feitosa é muito direito, eu confio nele, viu? Mas atrás, não existe homem direito, minha filha, porque existe homem sem oportunidade. Você não abre o olho não, viu, Creuza? Porque aí vem alguém, ó, Creuza. Gente!